E agora uma boa notícia, o Aili Michele Mendes da Silva, esfaqueada pelo ex-namorado há uma semana em Ibitiuva, recebeu alta da Santa Casa de Pitangueiras no início dessa tarde. A informação foi confirmada pela enfermagem do hospital. Maicon Felipe de Oliveira, acusado de ter agredido a jovem, está na cadeia de Pradópolis sobre prisão temporária de 30 dias.